Chuvas no Nordeste. Olá amigos! Neste sábado, 17 de agosto, nós temos muitas chuvas continuando, chegando no litoral leste e nordestino. Então as chuvas no Nordeste, neste sábado, se concentram no litoral leste, parte do Agreste e sertão da Bahia. Vamos dar uma aproximada na região que deverá ter chuvas para nós vermos os horários. Sete da noite deste sábado, nós temos chuvas no litoral nordeste da Bahia, Salvador também, chuvas entrando na região do Cisarro, próximo ao norte da Bahia, ao sul de Petrolina, a leste de Irecê. Nós temos chuvas nesta noite de sábado, sete da noite. No litoral sul de Sergipe também, sete da noite, oito, nove, dez da noite de hoje, sábado, onze, meia-noite. Virada de sábado para domingo, continua chuva em Salvador e região, também as chuvas entrando para a região norte da Bahia. Novamente se aproximam mais chuvas na região do litoral sul de Alagoas e sul de Pernambuco. Isso meia-noite, de sábado para domingo. Uma da manhã já do domingo, duas, três, quatro. Madrugada de domingo, quatro horas da manhã. Muitas chuvas no litoral do Pernambuco, litoral Iagrestes sul de Alagoas. Região de Salvador chove praticamente toda noite e toda madrugada. Madrugada, pelo menos até quatro da manhã continua chovendo. No setor norte, próximo à Petrolina, ao sul de Petrolina, nós temos chuvas. Quatro da madrugada deste domingo. Cinco, ó, cinco da manhã, quase em Petrolina, um pouquinho ao sul. Chuvas no norte da Bahia, que legal, hein? Região nordeste também na Bahia. E em Salvador continua as chuvas. Chuvas no Agreste de Alagoas. No litoral de Alagoas e Segipte se aproximam novamente chuvas. No litoral de Pernambuco, cinco da manhã no domingo. Seis horas, sete, oito. Olha só, sete da manhã, como se aprofunda essa chuva no norte da Bahia, né? Lembrando que nós tivemos há algum tempo a massa polar, né? Vem do sul, vem subindo, subindo. Acredito que tenhamos alguma interferência desse sistema que chegou do sul. Se aprofundou mais as chuvas no norte da Bahia. Também chuvas pela Chapada de Amantina e litoral central da Bahia. Sete da manhã no domingo. Oito, nove, nove horas. Ainda permanece com chuvas no litoral central baiano, próximo a Salvador. E o ponto próximo a Irecê. Dez da manhã no domingo, onze, meio-dia, meio-dia domingo. Ainda chove na região litoral ao sul de Salvador. Parte do Agreste Central e ponto no centro sul da Bahia. Chuvas no Agreste de Alagoas. Litoral pernambucano. Uma da tarde, duas, três. Vai diminuindo as chuvas à tarde. Mas ainda temos chuvas três da tarde na região sertão central-leste da Bahia. Agreste pernambucano também alguma chuva. Às três da tarde do domingo. Quatro horas, cinco, seis. Diminui a chuva, mas temos ponto entre Alagoas e Pernambuco. Pernambuco, no Agreste. Às seis da noite do domingo. Sete horas. Melhor as chuvas no Agreste pernambucano. Olha só. Sete da noite de amanhã, domingo. Agreste também de Alagoas, mais ao norte. E outras chuvas se aproximando ao litoral de Segipe, Alagoas e Pernambuco. Alagoas e Pernambuco. Vamos ver aqui a partir dezenove horas do domingo. Oito da noite, nove. Olha só. Centro-sul da Bahia, Chapada Diamantina, com alguma chuva. Litoral sul de Segipe. Nove da noite de amanhã, domingo. Agreste de Alagoas e Pernambuco. Melhor as chuvas às dez da noite no litoral de Segipe e no centro da Bahia. Onze horas. Muita chuva em Aracaju e litoral de Segipe. Alguma chuva no litoral entre Pernambuco e Alagoas. E aí, zero hora. Virada de domingo para segunda. Muita chuva no litoral e Agreste de Segipe, Pernambuco e Alagoas. Na segunda-feira, a situação é essa. Vamos passar rápido. Continuam as ondas de leste muito intensas. Na verdade, não tão intensas, mas muito presentes. Ou seja, a área desde o Rio Grande do Norte, litoral do Rio Grande do Norte, litoral da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipe e Bahia. Todo o litoral leste na segunda-feira com chuvas. Na verdade, as chuvas não são tão intensas. Vejam, é um azul clarinho, mas na verdade é a área, a grande área que vai ser atingida. E também no, olha só, especialmente em Segipe, Nordeste Baiano, se aprofundando em direção aos sertões Baiano, Agreste, Pernambuco e Alagoas, também os litorais. Segunda-feira. Na terça-feira, continuam as ondas de leste, diminuiu um pouco a intensidade, ficando melhor em norte, litoral norte e central da Bahia, sul de Segipe. E aí, no Ceará, nós temos alguma umidade que conseguiu entrar o sertão e chegar até o centro-sul do Ceará. Agreste de Pernambuco também alguma chuva. E todo o litoral nordestino pode ter alguma precipitação. Nós estamos no canal Chuvas Nordeste. Por favor, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe. Você nos ajuda a mantermos essas informações diariamente. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.